A equipe do Cianorte Futebol Clube realizou no último sábado no estádio Albino Turbay o seu último jogo preparativo para a temporada 2015. O amistoso foi contra o PSTC Procopense, de Cornélio Procópio, e terminou 3 a 1 para o Leão do Vale, que aliás, fez quatro jogos amistosos, vencendo três e empatando um. Para o técnico Rogério Perrot, uma preparação muito válida para a equipe. Tudo que nós programamos e organizamos, nós fizemos. Quatro equipes muito fortes, nível de divisão de acesso fisicamente muito forte, muita correria, muita garra. E para nós foi satisfatório por quê? Porque teremos isso durante a competição. Então nós já iniciamos a competição preparada em relação aos adversários, ao nível que encontraremos. O ingresso para a partida foi de 1 kg de alimento não perecível. Donativos que serão repassados agora para a Provopar de Cianorte. O teste serviu ainda para avaliar as duas equipes. Pelos lados do PSTC, muita frustração. Alguns erros foram cruciais para o time. É bom para a gente pegar o ritmo de jogo, treinar, ver as falhas, corrigir. Agora não dá mais para errar. Agora é aproveitar essa semana e treinar bem e para na estreia ir bem. Já o time do Cianorte gostou do jogo. O time se portou bem. E mesmo ainda com vários desfalques, a equipe terminou a pré-temporada sem perder nenhum jogo. Um bom resultado agora. Agora é descansar. Bom. Para poder fazer uma boa estreia, né? Entrei no finalzinho aí, poder ajudar meus companheiros aí. Foi o que valeu. Foi o que saiu de bom tamanho para a gente. O time se apresentou hoje para os trabalhos da semana. Lembrando que a estreia do Leão do Vale do Ivaí, na Divisão de Acesso 2015, é no próximo domingo, às 15h30 no Estádio Albino Turbay, contra a portuguesa londrinense.